Olá, um sonho concretizado. Assim é a Associação Beneficiente Abadeus, que funciona em Criciúma. O foco é o desenvolvimento integrado da família. Para atender a essa demanda, são oferecidos diversos projetos sociais. O ponto org está no ar. Um dos destaques dos programas na Abadeus é a preparação e a inserção no mercado de trabalho. O curso de auxiliar de escritório, por exemplo, é um dos mais procurados. Todos nesta sala já estão contratados através do programa Jovem Aprendiz e aqui tem oportunidade de reforçar a parte teórica. Vitor trabalha no Departamento de Tecnologia de um hospital. Eu acredito que o principal objetivo que ele me prepara a esse curso é para me comportar de uma maneira adequada no ramo de trabalho. Tanto em disciplina e tanto como exercer as tarefas que são colocadas. E não somente isso, ele também me prepara psicologicamente para aguentar a pressão do mercado de trabalho. Yasmin trabalha como secretária na própria instituição. O Jovem Aprendiz é mais uma facilidade de estar no meio de trabalho junto com outros funcionários que já trabalham há mais tempo. A gente acaba se encaixando mais numa oportunidade fácil. Kerem gosta da área de marketing e já sabe qual carreira quer seguir. Eu quero seguir no marketing, eu quero aprimorar, quero fazer cursos. E que bom que eu já estou fazendo essa função, já estou no setor de marketing, de comunicação. Por esse motivo eu quero continuar no marketing. E o interessante, o legal desse nosso curso é que a gente une os conhecimentos teóricos junto com os conhecimentos práticos. Ou seja, mão na massa desde o começo. Então os nossos estudantes, os nossos alunos, eles são desafiados a estarem criando e participando de projetos que contribuem com a sociedade. Capacitando as suas habilidades para melhor oferecer um trabalho no mercado profissional. Antes desta etapa, os integrantes da Abadeus também passam pelo programa Ser. Uma espécie de preparação para o jovem aprendiz. O projeto Ser Empreendedor de Sonhos, eu acho que como o nome já remete a começar a construir os seus sonhos, ele atende um público que não está preparado ainda para ser um jovem aprendiz. E principalmente porque a gente vai preparar ele comportamentalmente. Hoje a gente sabe que o mercado de trabalho tem um gap de comportamento, do desenvolvimento das soft skills. E às vezes o aluno, ele não tinha um bom desempenho dentro do mercado de trabalho, na empresa onde ele foi contratado, por falta dessa formação comportamental. O nosso sistema de ensino regular hoje, ele prepara com conhecimento, mas ele não prepara com o desenvolvimento das habilidades comportamentais, as atitudes. E o público que a gente atende, hoje até de uma maneira geral, os adultos também, a gente tem esse gap de formação comportamental. Então a gente consegue fazer com que ele entre mais preparado no mercado de trabalho, ele tenha mais sucesso. A gente tem um bom número de empresas que pedem a renovação do contrato, o que é bastante positivo, né, graças a esse projeto Ser Empreendedor de Sonhos. Na sede da Abadeus também funciona um centro de educação infantil em período integral. As vagas são gratuitas para crianças de 1 a 4 anos. Motivo de alegria e tranquilidade para Denise, que pode deixar o filho em segurança para ir trabalhar. Ele começou a aprender bastante coisas aqui, não sei, a aprender a conversar, a falar, a se comunicar, algo que ele tinha dificuldade, a comer sozinho, a ser mais dependente. E assim, um acolhimento aqui das professoras, do pessoal, desde a recepção, o pessoal da limpeza, da merenda, todos os profissionais são muito atenciosos com a gente. A Abadeus foi criada em 1º de abril de 1960. Em 2021, 5 mil pessoas foram beneficiadas. O crescimento e os resultados da instituição foram acompanhando as demandas e as necessidades dos moradores das comunidades atendidas. E em total sintonia com as evoluções da sociedade. A prática da inovação social é um dos pontos fortes por aqui. Este espaço, chamado de Centro de Inovação Social, é voltado para crianças, adolescentes, jovens e adultos de Criciúma e região. A ideia é capacitar e formar quem busca a inserção no mundo do trabalho, especialmente através do primeiro emprego e do empreendedorismo. A inovação social é uma forma mais criativa de resolver os problemas sociais históricos que a nossa sociedade enfrenta. A Abadeus, como uma instituição de mais de 60 anos, aprendeu ao longo dessa história que precisou, assim como o mundo evoluiu, também precisou evoluir. E a inovação social apareceu como essa alternativa para que a gente possa desenvolver ao longo dessa trajetória, daqui a mais de 60 anos, novas alternativas para ajudar a comunidade a resolver os problemas que nos aflingem historicamente, principalmente os problemas sociais e econômicos, utilizando a inovação, a tecnologia e a cultura de empreendedorismo. Trazendo essas ferramentas para a comunidade, para próximo das comunidades vulneráveis, fazendo com que elas se tornem protagonistas da sua própria história e que elas possam, de dentro para fora, resolver os seus problemas e ajudar as pessoas a se autodesenvolverem. E assim, a gente ajuda também negócios a se desenvolverem, ajuda pessoas a encontrar o seu primeiro emprego e ajuda a comunidade como um todo se autodesenvolver. Abadeus é o primeiro centro de inovação social de Santa Catarina. Começo perguntando para a Shirley, como é que vocês chegaram até aqui, uma constante ressignificação, né? Exatamente, Maria Paula. Nós temos uma estrada aí de 62 anos, uma história de transformação. A Abadeus na sua gênese, ela é uma organização inovadora, mas mais recentemente, em 2019, nós entendemos que nós precisávamos superar e transformar tudo o que vínhamos fazendo, que era inovador, que dava muito certo, mas precisava atender as novas necessidades e as novas tendências do mundo do trabalho mundial e, para isso, nós precisávamos superar muitas dificuldades e também superar muitos conceitos e trazer novas soluções sociais que atendessem a demanda desse público. Shirley, vamos falar dessa questão de inovação social, dos desafios no cenário nacional, né? Quando a gente fala em termos de Brasil, sem dúvida, os desafios são ainda maiores. Se transformar numa organização de inovação social ou ser um centro de inovação social exige muito mais do que uma prática de programas socioassistenciais. você precisa ter base, ter dados, ter estatísticas e é ciência também, né? Porque você vai atender a uma demanda de mercado. E qual é essa demanda de mercado? Essencialmente, é desenvolvimento de pessoas e de pessoas que estão na linha de vulnerabilidade. O que nós estudamos? Estudamos qual o índice nacional de vulnerabilidade a partir do Cadastro Único da Assistência Social. Hoje, o Brasil tem mais de 80 milhões de pessoas no Cadastro Único da Assistência Social. Nesse cenário, é um cenário de oportunidades imensas para nós colaborarmos tanto com as políticas públicas quanto com as empresas. Nós vivemos um colapso de mão de obra. Onde está essa mão de obra potencial que precisa ser preparada? Esse público abadeu os atende. De outra forma, qual é o valor e o montante da transferência do governo federal para estados e municípios simplesmente para manter essas 80 milhões de famílias no Cadastro Único e com algum tipo de benefício socioassistencial? São mais de 103 bilhões anuais investidos para a manutenção dessas famílias nesses programas socioassistenciais. E foi aí que a Abadeus estudou, então, soluções que trabalhasse, que potencializasse a educação, que potencializasse os benefícios socioassistenciais e que possibilitasse a esse público atendido pelo Centro de Inovação Social Abadeus a superação da sua condição de vulnerabilidade e a sua entrada efetivamente no mundo do trabalho. Soluções que vão muito além do assistencialismo puro e simples, né? Exatamente. Você precisa trabalhar protagonismo, essencialmente. Você precisa gerar autonomia e aí trabalhar a família como um todo. E aí nós temos quatro eixos de desenvolvimento dentro do Centro de Inovação, que é a educação profissionalizante, a educação empreendedora, a educação tecnológica, porque isso é uma necessidade. Não basta você ter um celular na mão e se achar digital. Você precisa entender o que está por trás da máquina e como que rodam os sistemas, como é que eu me torno uma pessoa digital, de que forma eu posso me inserir nesse novo mundo de trabalho que essencialmente envolve tecnologia. E eu tenho que essencialmente iniciar pelo letramento digital, pela educação digital e tecnológica. E o quarto eixo? E o quarto é o desenvolvimento de negócios que inclui também educação financeira. Então, pensa nesses eixos todos que a gente tem que trabalhar, nesses segmentos, e no desafio de você potencializar jovens que chegam na Abadeus, alguns começam no primeiro ano de vida e outros em uma gama enorme de jovens chegam para nós com 14 anos porque quer entrar justamente no primeiro emprego. E é aí que entra a Abadeus para transformar essas histórias de vida e trazer essas soluções e acessar novos conteúdos e capacitá-los justamente para empreenderem as suas próprias vidas, a carreira profissional, se eu vou ser empreendedor, se eu vou ser intraempreendedor, onde é que eu me encaixo nessas novas profissões, como que eu me encaixo nesse novo mundo de trabalho, como é que eu posso auxiliar a minha família a fazer essa transição também e de que forma eu impacto essa superação da minha família dentro desse novo contexto global que é um desafio por si só. Guilherme chegou na Abadeus com um ano de idade, hoje aos 19 trabalha aqui como auxiliar administrativo, passou por várias etapas dos projetos e se sente mais preparado para a vida profissional. A gente já acha um caminho, a gente já até fica mais aliviado por ter um emprego, por ter algum recurso financeiro, essas coisas assim, a gente já se encontra, já encontra um rumo, devagarzinho a gente vai indo. Com a Abadeus no meu currículo, a gente já tem mais liberdade, a gente já consegue se desenvolver melhor e por aí vai. O esporte também é um dos pilares para o desenvolvimento. A prática do futebol é coisa séria, realizada no Centro de Treinamento do Criciúma Esporte Clube, que tem parceria com a Abadeus. A cultura é outra fonte para mais aprendizado e integração com o programa Escola de Artes. Muita gente já aprendeu e mostrou potencial na chamada Sinfonia de Talentos, uma orquestra reconhecida e com várias apresentações realizadas. Hoje a orquestra é composta por 17 componentes e ali tem toda essa gama de instrumentos que eu mencionei. Ali tem instrumentos de sopro, tem instrumentos de corda friccionada, que são os violinos, violoncelo, instrumentos de percussão, que é a bateria, e de base, teclado e violão. Então, essa é a nossa principal grupo. A ideia é deixar aberto. O bom de ter uma orquestra é que você não precisa ter uma limitação de componentes. Se você quiser fazer uma orquestra com 100 componentes e você ter esses instrumentos e esses componentes, a gente monta uma orquestra com 100 componentes. A gente formou muita gente mesmo que hoje vive de música, são músicos profissionais, são músicos que tocam em outras orquestras profissionais, músicos que montaram suas escolas de música, músicos que começaram aqui e hoje tem faculdade de música, estão fazendo já pós-graduação em música, tudo que começaram aqui no nosso programa aqui da Escola de Artes. E é com este ensaio da orquestra que a gente encerra o programa de hoje, mais uma demonstração que o amor transforma e que as oportunidades bem aproveitadas são capazes de formar campeões para a vida. E aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti